Fã-Clube Meu filho, você é fã-Clube, né? É É Meu filho, você me dá um acudãozinho desse? Eu sou criança Se você se der seu gel, o dono não quer mais pra vender pra ele Ele bota fora Olha, cadê o dedão? Eu dei Não, mas não é um acudão pra dar Aí eu me arroi todinho O seu padrão come seu cu Chega aqui Mas eu vou comer, eu vou comer um Meu filho, quanto é um? Dois, você é dois, você é trabalhador, valeu Mas você não tá achando que tá caro pro cocote, não? Ah, não, porque aí eu recebo R$1,50, eu ganho R$1,50 Eu ganho R$3,00 por aí Quando dá certo, né? Rapaz, tá muito caro Faça força, R$1,00 R$1,00 Vem cá, vem Pega aqui, eu vou pagar agora Onde aqui? Dois, paga Pó, meu filho, mora Pó Nham Nham Meu filho Agora, como é que é? Agora sai com o carro Você faz dois e pouco, dois reais Dois Não, você não quer R$0,00 Não, não É porque ele não vai me dar barra Você, eu só ganhei R$50,00 Ainda tem que arrumar o doce Mas meu filho, o soldo corre igual você Com o espeto Eu pego ônibus Eu não tenho bicicleta Eu moro lá no Marcelo Eu compro uma bicicleta pra você quando tiver ganha dinheiro Não, mas por enquanto não, não agu não Depois você compra uma bicicleta Eu tiro do meu cartão Ahn Cala Bora Bora Mas você faz dois por dois Tá certo, o mal precisa fazer um por dois Inho Ahn 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 E aí mesmo Ahn como é seu nome? Meu nome é Baltazar. Oi galera, o Baltazar, é o nome de um artista, galera. É, aí o artista sai nos agudão. É, aí ele é artistão, igual um pacote. Lá na praia o cara me enviou a vara de agudão. Aí diz assim, eu não sou daqui do Piauí. Me presta aqui sua vara. Aí eu cheguei para ele, aí o amigo dele começou a filmar. Aí ele disse, oi, obrigado, eu vim para o Piauí atrás do serviço, o serviço que arrumei, foi vender esses agudãozinhos. É três reais, um, faço dois por cinco. Aí comecei a fazer aquela... E aí aguentou gente, mas ele comprou uns. Foi, ele atrasou, mas não ajudou. No fim não, deu para si diante. Foi, né? Foi. Então, é comediante, é, 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 é é, 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 é igual o Pão Potinho. É, 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 isso. Eu queria que o Mousselho me deixasse a minha máquina que ele me comprometeu e nunca me deu, lá eu peguei lá, eu peguei lá, eu peguei lá, eu peguei lá. Foi. É, é isso que ela era. Fui. Já viu isso?